O trem, arrebenta feio em pé O trem, arrebenta feio em pé Morro de saudade quando você sobe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tenho a saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Ou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu preciso te dizer Eu te amo Eu preciso te dizer Outro dia, toda noite Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo